Ora, 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 debochei mais uma vez Ou melhor, debocharam de mim, né? No caso, quem debochou da minha cara, da minha vida, das horas perdidas Foi a Netflix, que achou conveniente Lançar uma quarta temporada de uma série que desde a segunda Desde a primeira, não tinha mais porquês Mesmo assim, eles tentaram ali na segunda, nas 13 porquês Na terceira, mais 13 porquês E nessa quarta, deram 10 porquês Isso porque só teve 10 episódios Pelo menos, só teve 10 episódios Mínimo era um episódio Na verdade, o mínimo era nenhum episódio Não tinha que existir Mas tá, ninguém botou uma arma na minha cabeça pra eu assistir, né? Ah, não tá sendo obrigado a assistir Mas geralmente, quando eu gosto de uma série no início, ali, eu me envolvo e tal Eu gosto de saber o final Eu vi que tem muita série que até hoje eu não sei o final Porque não tem condição, não tem porquê assistir o resto Mas com os 13 porquês, né? Ou 13 reasons why Eu fui firme e forte E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso Oi, eu sou a Louise Seja bem-vindo ao Descarga do Deboche E ó, gente, é o seguinte Vai ter spoiler nesse vídeo, tá? Porque tem gente que não gosta de spoiler Mas tem spoiler Se você não gosta de spoiler Beijo pro C Negócio aqui Tem que ter spoiler Eu já vou começar com um Que, assim, eles juraram Que tinha necessidade, né? Mataram o pobre do Justin Quer dizer Fizeram o Justin ter uma família Uma coisa que eu mais gostei Em todas as temporadas Foi justamente o Justin ter uma família Ele ser inserido ali na família do Clay Estar junto e se envolver com os pais dele Com ele e tal Achei muito bacana isso E aí eles colocam ele na revelação Ele fica melhor E tá tudo certo Ele passa na faculdade Gente, olha Pelo... No final do turno tinha a Louise A Louise era o Justin E a Netflix Ela falou assim Olha Pra chocar vocês Vou chocar vocês Porque é isso que eu gosto de fazer Eu vou matar um personagem aqui Desnecessário Não precisava matar Não Não precisava Quer dizer Infiltou o negócio do HIV nele, né? Infiltou Gente, que sem sentido Não tem sentido algum Em nenhum momento Não tem sentido Muito claro Muito evidente Que eles fizeram isso Só pra chocar Só Só pra poder fazer assim Olha Vou fazer vocês chorarem Eu, inclusive, chorei Né? Porque Foi bem emotivo ali A relação deles No finalzinho ali com a carta Né? Com a redação do Justin Sobre o Clay A gente chora Porque a gente se envolveu Com a desgraça do personagem Mas na Netflix Olha Né? Não Eu vou matar Porque assim Quando você tem um roteirista bacana Né? Ele vai achar formas De fazer você se emocionar Que realmente convence Com formas coerentes Coisas Mas quando os roteiristas São uma merda O que é que eles fazem? Ah Vamos fazer esse personagem Né? Cativar esse personagem O público Vai cativando Vai cativando Depois a gente mata Assim Antes da morte Do que O que eles fizeram Com o Zack Gente O que que eles fizeram Com o Zack? Porque assim Eu amei a construção Né? Do Zack Na segunda temporada Amei ali O fato de ele ter tido Uma relação com a Hannah E né? Tudo aquilo ali Eu gostei Gostei Aumentou ali A visibilidade do Zack Bacana Na segunda temporada Eles fizeram ali Né? Um demoinho O Zack Tá inserido Mas não tá inserido Enfiaram aquela menina nova lá Que eu nem lembro O nome da desgraçada Nem faço questão E o Zack Morno ali Uma das coisas que eu mais gostava No Zack É a relação dele Com o Alex Então tipo assim Muito bacana Nossa Fofo Acho que poderiam ter Explorado mais isso Nessa nova temporada No primeiro episódio Eles exploram isso Assim De uma forma ali Mas Sabe? Caga tudo depois Eu acho que foi o personagem Que eu mais odiei Ever Foi o Zack Porque Eles simplesmente Cagaram com ele A temporada toda Ele tá Um cuzão Um bosta Um chato Um desequilibrado E tudo Ah Luiz Porque sempre tem Os defensores Luiz Mas ele passou Tantas coisas E ele não pode mais jogar E tá com a perna quebrada Ah gente Por favor Sério Dava pra ele ser chato Insuportável Babaca E construir aí Um personagem bacana Pra ter uma evoluçãozinha Passou do quinto episódio Eu vi que não teve evolução nenhuma Eu falei Minha Nossa Senhora Do Pepeto Socorro O que é que estão fazendo com o Zack Aí chega no final Né Que é a tota Negócio pra desenvolver Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Daí bota a morte do Josh Bota ele enterrando fita Bota, né E Cadê a evolução? O que é que aconteceu? Ele melhorou? Sabe? Como é que ele chegou nessa posição? Nada, gente Deram lá uma formatura pra ele Deram lá um trabalho pra ele E ficou por isso mesmo O Zack A própria radiação De Cherubil Outro que tava Não Outro que Desde a primeira temporada Já era um pouquinho insuportável Mas eu já Eu aguentava Gente, olha Eu aguentava Né Porque tinha toda aquela relação lá Com a Rana E tal Mas Sempre foi um bosta Um chato do caralho Era o Clay Sempre foi chato Isso aqui a gente concorda A Luísa da Brentina Gente Mas é chato, tá? Então É chato Mas nessa temporada Meu Deus do céu Netflix Vocês deram tudo ali Pra esse menino ser o mais chato possível Bem sério Eu tava esperando que esse menino morresse Olha Deus me perdoe Mas eu queria que esse personagem morresse Eu falava Olha No primeiro episódio Se a gente tivesse morrido Seria interessante Porque já me poupava aí Mais nove episódios E assim Eu entendo que o Clay Sabe Tá cheio de cor na cabeça E enfiaram um monte de problema nele Tipo assim Nossa Ansiedade Depressão Um monte de coisa Enfiaram no menino E aí tá lá O tempo todo Falando no psicólogo E tal Nossa Enfiaram tudo nele Negócio de dupla personalidade Eu já tava assim Gente E aí mais uma vez Eu digo a vocês Não é o fato Só que ele tá chato E ser chato E ter vários problemas E tal Não é só isso O problema é que eles não conseguem Desenvolver né O problema direito Ele não consegue desenvolver O negócio direito Ele passa nove episódios Na loucura No final Ele já tá melhorzinho E tá tipo tranquilo Ele passa nove episódios Vendo um monte de gente morta E depois né Tá tudo mais tranquilo E aí a gente não entende como Ah Luísa Porque passou de ano Ah porque resolveu o problema lá Mas não é assim Que as coisas funcionam Sério Muito chato o Clay Muito chato o desenvolvimento Não teve desenvolvimento direito Sabe Mas você pega uma coisa ou outra Aí você mistura tudo Bota num bolo só Enfim O Clay ficou muito confuso pra mim E chato Desenvolvimento péssimo E é isso Acho que a coisa Que mais acertaram Nessa Nessa quarta temporada Foi a relação Do Alex Com os garotos A descoberta Achei a relação Dele com o Charlie Muito fofinha Muito bonitinha E poxa Eles poderiam ter até aproveitado Mais isso Ficou como se fosse um alívio Da série Que é bem pesada Aborda muitos temas importantes Bem pesados Então Dá uma equilibrada Ali Você fica até mais Ok Vou continuar assistindo Então O episódio do baile É muito legal Acho que foi o melhor episódio Pra mim Foi o episódio do baile E a relação Do Alex Com os garotos Foi um ponto positivo Na série Embora Eles não Abordaram mais A gente podia ter começado A abordar aquilo Desde o primeiro episódio A gente ter pelo menos Uma linda ali Desde o primeiro episódio E até com o Zach Isso até acabaria melhorando Porque No primeiro episódio Rolou ali o beijo Do Alex Com o Zach E aí Seria um ponto até Do Zach Estar mais inserido Ali Na relação do Alex E estar ali ajudando E tal E aí Começar a se ajudar Também Eu acho que Seria ali Um trio bacana O Alex O Charles Com o Zach Sabe O Zach ali De amigo E sendo ajudado Por eles dois É isso Me cagaram A Jess Coitada Sofreu a série toda Pra chegar no final Ainda tem que ficar vendo A desgraça do homem lá Que estuprou ela A pobre da Jessica Se fodeu a série toda É Só isso Acabou o que aconteceu com ela E no final Ainda acaba sozinha Não que seja Um problema acabar sozinho Acho Ok acabar sozinho Mas porra A última pessoa Que ela amou Assim né Tipo De uma relação Ainda morre Tipo De um jeito terrível E bizarro Então Coitada Jéssica Forças pra você Querida Não vai reclamar comigo Não Reclama aí Com os roteiristas O que eu acho Mais surreal Disso tudo É que se você pegar Meu vídeo Eu fiz um vídeo Logo na primeira temporada Uma vez né Logo quando eu assisti A primeira temporada Quando saiu E eu me lembro Que foi muito marcante Pra mim Eu passei A madrugada Toda assistindo E eu chorei muito Eu fiquei muito emocionado Eu me envolvi muito E a série Teve uma importância Muito grande Pra mim E Nossa Depois da segunda temporada Eu comecei a Ficar com raiva da série Ficar com raiva dos personagens E você Não se envolve direito Eu não sei o que aconteceu A série tinha tudo Pra poder abordar temas Muito importantes Como ela faz Ela aborda muitos temas Mas É de uma forma Muito vazia Tudo muito É bagunçado Sabe Eles vão jogando Os problemas Nos personagens Você não vê Um desenvolvimento Ali direito E deixa muito A desejar Eu consigo defender Até a segunda temporada Tá Teve muitos problemas Na segunda temporada Mas eu ainda consigo defender Da terceira e a quarta Olha Eu não tenho nada A ver com isso Eu até vou estar esquecendo Aqui de alguns personagens De algumas histórias Que aconteceu nessa quarta temporada Mas assim Olha Foda-se Porque Não vale nem a pena Não estou nem lembrando Não vale nem a pena Olha Quando eu vi Essa temporada Todo mundo vendo Os povo tudo morto Eu falei Que isso É Invocação do Mal Porque parece Que eu estou assistindo Um filme de Invocação do Mal Onde os mortos Aparecem Uma grande palha assada Não é mesmo Comenta aí embaixo Se vocês gostaram Se vocês não gostaram A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou